dias dois e três o segundo curso de abelha sem ferrão do grupo apicultura do brasil onde teve várias aulas práticas você não pode perder o próximo curso aguarde a data o 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